O que é o senhor? Devagar, senhor. Você venceu o gás, mas ainda precisa reposar. Eu tô bem. Dor de cabeça? Enjoo? Sempre. Normal. Tava com medo que sua cara ficasse derretida igual a dos outros coitados. Tá brincando? Ia ficar mais bonito. A Connie conseguiu levar os químicos? Afirmativo. O Makarov saiu da prisão há seis horas e já deixou a gente pra trás. Que porra é aquele gás? É a porcaria do gás do barco. Sarim? Muito concentrado. Fica mais letal. Só um pouco contaminou a área toda. Levarão bastante pra matar o país inteiro. Agora, tá tudo no país da fala. A gente tem que assar ela. Laswell, eram armas químicas. O Makarov tem gás sarim muito concentrado. Vocês asseguraram? Negativo. O capitão quase morreu lá. E cadê ele? Aqui, Laswell. Onde estão os mísseis? Os mísseis da FARA estão num complexo de bunkers abandonado. Construído na Guerra Fria. Conheço o tipo de lugar. A FARA também. Pra que a Connie levou mísseis portáteis pra um silo? Exatamente. Vamos separado. Eu vou encontrar a FARA perto do alvo. A gente se espalha e fasculha o complexo. E aí recupera os mísseis. Boa. Eu tô indo para a Arkloff pra encontrar uma pessoa que pode ajudar a gente. Base militar da Kastovia. Como vai conseguir entrar? Com cuidado. Eu dou notícias quando puder. A gente se vê do outro lado. Ao trabalho, BRAVO. Seis pra Ghost. Cheguei na área. Qual a situação? Tô no alvo, Charlie. Cê pega a alfa. Aquilo pega a BRAVO. Tá. Peraí. Puta merda, FARA. Calma que sou eu, capitão. A Rússia tá no Uziquistão. Comparsas. O Grupo Connie. Pegaram uma carga de químicos do Norte ontem. E roubaram meus mísseis de manhã. Tudo isso só 24 horas depois do Makarov se libertado da porra de uma prisão. Eles são rápidos. Eu sei. Ele tá compensando o tempo perdido. Vamos nessa. Quem te mandou os mísseis? A Shadow Company. A Shadow Company não tem esse tipo de armamento. Eles devem ter só transportado. São aliados. Eles tentaram matar um dos meus. O Comandante Graves fez isso? Bom, eram as ordens. De quem? General Shepard. Foi o Shepard que te mandou os mísseis? Minhas armas. É assunto meu. Esses caras são perigosos, cara. E quem aqui não é, Capitão? Olha. Eu nunca quis mentir pra você. Mas eu não posso te contar tudo. Você chama de confidencial e eu chamo de segredo. Meu país tá sitiado de novo. E meu irmão avisou. Isso pode ser muito maior que os de que estão. Então, bora se ajudar. Posso contar que você confia em mim? Totalmente. Ótimo. Te vejo do outro lado. Estações. Bravo, seja o alvo. Quilo? Quilo pronto. Copiado. O drone tá na estação. Você e a Fara tão no controle. Afirmativo. Muitos russos. Acone veio com o exército. Por os que estão? Nenhum míssil até agora. Então, eles estão nos bunkers. Tem uma entrada. Tô marcando ela. Eu preciso de um cartão de acesso pra entrar. A Fara tá certa. A gente matou o Capitão antes. Ele tinha um cartão. E tava com uma boina vermelha. Ok. Boina vermelha. Ele tava perto dos galpões. A norte da entrada. Boina vermelha. Esse é o alvo. Dá pra usar o drone conforme você for avançando. Se quiser, usa o drone. Boa. Acha ele e pega o cartão de acesso. Usa ele pra abrir a porta. E você? Eu sei de outra entrada. Copiado. Fica na escuta. Te vejo lá dentro. Tem um sniper na torre? Pode atirar se quiser. Tô indo pela encosta. Dá pra se camuflar na grama por aí. Silencioso e violento. Seis. O drone ainda tá na área. Usa se precisar. E aí? P dum�? Demi? P dum�? Tom. E? E? T. E? T. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Makarov está usando as bandeiras da FLU. Os mísseis são americanos. Ele está incriminando a Farah e o Ocidente. Ele quer que o mundo veja a gente como inimigos. A gente tem que descobrir qual é o alvo antes que seja tarde. Ocidente. 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 Luka, me ouve? 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 Onde está? Onde está? Alfa-02, tem os outros? Não há nada, não há nada. Nade, ouvira a minha sombra? É ou 真的? É ou não? Seve que está em casa? Aqui está o pessoal. Mas, você me escuta? Mas em silencioso. Vou abrir o pessoal. Escuto, ouvirem? A proibir. Se, não tem alguém? A mão, não. Vizky na posição. Dulo. Vai chegar em 5 minutos. E aí 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 Eu vejo esse setor. Ah, entendi. Aqui o противo! Ah! Seu atrapalhante! Ah! 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 Сов paths! E aí nosanca, até ela? Não, olha lá! Ah, já sai mesmo! Bem, gente! Ah, não, eu tenho! Ah! C Conseguinte! Trupa! Estou vendo o capitão. Estou vendo o capitão. Tchau. 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 Тихо. Как вы поняли? Это что за херня? Понял. Сходи проверь, штокер. Кто что увидел? Тихо. 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 Стоит врага. Тихо. Тихо. У нас тут потенциальный угроз. Тихо. 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 Vamos lá. 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 vai, vai lá. Vamos 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 lá. Okay. Vamos lá. 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 Vamos lá.